Agora é o seguinte pessoal Bom, teve umas aulas anteriores Que a gente mostrou como fazer para jogar dados Aqui dentro do nosso table Então o que nós vamos fazer pessoal? A gente vai fazer a mesma coisa Por exemplo aqui nós gravamos o cabeçalho A parte de cima Vamos agora inserir dados Para que a gente possa estar jogando aqui Por exemplo o código do produto Certo? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos ter aqui então o código do produto Ok? Em que nós vamos estar inserindo isso aqui Manualmente esses dados aqui Então nós temos aqui o código do produto Ok? Vamos até apagar Esse cara aqui Vamos jogar isso aqui para cá Nós inserimos manualmente Então o código do produto Certo? Vamos trazer aqui o código do produto Certo? Ou a pessoa vai poder estar Colocando a descrição Desse produto, vamos colocar esse cara aqui Certo? Para escolher então a descrição do produto Como esse cara aqui já existe Tá certo? Então a gente vai jogar esse cara aqui Eu vou lá no meu produto Certo? E vamos selecionar aqui A descrição deste produto Tá ok? Tá ok? Vamos voltar aqui O retorno que ele vai me trazer vai ser o ID Para mim poder depois jogar esse produto lá para dentro do outro campo Vamos fazer o link com ele Vamos Ok? Então aqui nós vamos fazer aqui O link para estar mostrando aqui Onde é que está aqui? Produtos Aqui produto descrição Certo? Beleza? Ok? Aqui combo produtos Produto combo box Certo? Eu não quero esse título aqui E vamos aumentar isso aqui para cá Ok? Beleza? Nós vamos ter aqui Bom, a imagem Eu não preciso Certo? Que na hora de selecionarmos aqui Ele já vai jogar para cá Essa imagem Vamos Aqui já botar aqui então Aqui a quantidade Certo? A minha quantidade aqui Também apagaremos esse cara aqui E vamos aumentar isso aqui para cá Ok? Está aqui a minha quantidade O bom seria nós já renomearmos aqui Esse aqui vai ser então EDT Code Do produto Código Do produto Ok? Esse aqui então O nome dele é Combo box produtos Certo? Esse aqui vai ser a quantidade Vamos inserir aqui Mais um aqui Esse aqui vai ser o preço unitário Certo? Lembrando pessoal Que o preço unitário Ele já vai ter que trazer isso aqui Automaticamente para nós Né? Vamos aqui Preço unitário Isso aqui É uma coisa que ele vai ter que trazer De forma automática para nós Aqui E aqui Ok? E aqui o preço total Vamos diminuir um pouquinho O tamanho desse cara aqui E aqui o preço total Não quero isto É uma coisinha que dá um pouquinho de trabalho No começo Mas Depois vai embora Esse aqui vai ser o preço total Certo? Beleza Então é o seguinte pessoal Esse aqui é Total deste meu produto Ok? Aqui nós temos Então aqui Eu vou estar colocando Vamos já rodar ele aqui O que nós vamos fazer? A gente pode estar selecionando aqui O produto Vamos só fazer com que ele já apareça aqui A descrição Certo? O que o display aqui Vai ser a descrição do produto Certo? Ok E agora pessoal Na verdade Nós vamos fazer Tudo aquilo Aqui na verdade É para nós estarmos inserindo Os produtos Certo? Aqui dentro Nesse nosso table Tá certo? É isso aqui É o que ele vai fazer Até eu vou diminuir aqui um pouquinho Ok? Aqui é para nós inserirmos os produtos Dentro deste table Ok? Então o que nós vamos fazer? Nós podemos até pegar esse cara aqui Se tu quiser Colocar uma coisinha mais ajeitada Deixa eu dar um ctrl z aqui De repente nós poderíamos até Jogar isso aqui para cá Botar um pouquinho mais aqui E a gente pode botar isso aqui dentro de um painel Para deixar separado Poderíamos organizar por abas Enfim A gente pode fazer Um monte de coisas aqui Tá ok? De qualquer forma Nós vamos ter que ter aqui Até eu vou diminuir um pouquinho Esse cara aqui Nós vamos ter que ter aqui também Vamos inserir aqui um gravar Certo? Vamos inserir aqui um salvar Ou adicionar produto Alguma coisa nesse sentido Podemos até diminuir aqui Mais um pouquinho aqui Diminuir mais um pouquinho aqui E aqui vamos botar aqui um outro botão Em que nós vamos adicionar esse produto Certo? Então vamos botar aqui Adicionar produto Adicionar Certo? Produto Podemos vir aqui Adicionar aqui o produto Aqui Adicionar Certo? Beleza pura Deixa eu só jogar esse aqui um pouquinho para cá Beleza pura Então pessoal é o seguinte O que é que nós vamos fazer? Aqui Que o retorno dele é um ID Certo? E quando eu saio daqui Certo? Eu posso tanto selecionar o produto Selecionando aqui Ou digitando Certo? Tanto faz Ok? Eu também posso vir aqui Dar um F2 aqui Certo? Fazer uma pesquisa E fazer com que ele retorno Vamos fazer aqui tudo a mesma coisa Para a gente ter uma coisa bem Bem completinha mesmo Então sempre que eu sair dele Se o meu EDT Código do produto Certo? For diferente Código de produto Aqui se ele encontrou Esse código aqui Se ele encontrou Esse produto Certo? Ele vai então aqui Dar a informação De que ele Localizou Então a gente vai colocar O meu combo No meu combo produtos A gente vai fazer com que ele receba O EDT Código do produto Certo? Aqui eu não preciso colocar A imagem de foto Inclusive tu poderia até Colocar aqui Eventualmente Poderia botar aqui Um senão Certo? Senão aqui Dá uma mensagem Que este produto Código de produto Inexistente Senão o código De produto Daí trazer Exatamente Esse meu EDT Código do produto Aí botar aqui Acrescentar Ine Não localizado Fica mais bacana Enfim pessoal São tudo Alguns ajustes aqui Que nós vamos Estar implementando Para nós Podermos estar Inserindo aqui Mercadorias Por exemplo Eu tenho aqui O 6 Certo? Só que eu não tenho Nenhuma mercadoria Inserida Então aqui A gente poderia vir aqui Inserir uma mercadoria Certo? Aí vir aqui Botar Uma quantidade Certo? 4 aqui Por exemplo Ele já teria que me trazer O preço unitário Já trazer o preço total Certo? E daí Ele teria que jogar Para cá Então tudo isso aqui Nós vamos estar fazendo aqui Na nossa próxima videoaula Mas acho que aqui Já está funcionando Tudo perfeitamente Até o momento Tá certo? Um abraço Até a próxima aula Até mais e tchau Tchau